Como o Abraão olhou para as estrelas Como o Noé viu a chuva e meio a seca Como o Bartimeu clamou e pude ver Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Como o Abraão olhou para as estrelas Como o Noé viu a chuva e meio a seca Como o Bartimeu clamou e pude ver Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Aleluia! Aleluia! Te adoro A minha fé está em Ti Aleluia! Te adoro A minha fé está em Ti Como o Moisés abriu o mar vermelho Como o Josué derrubou a Jericó Como o Paulo e o Silas louvaram na prisão Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir O que Deus prometeu vai se cumprir Como o Moisés abriu o mar vermelho Como o Josué derrubou a Jericó Como o Paulo e o Silas louvaram na prisão Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Aleluia! Te adoro A minha fé está em Ti Regraça a mão direita e declare Caiam diante de mim Meus inimigos Caiam diante de mim Meus inimigos Caiam! Caiam! Caiam diante de mim Meus inimigos Ei! 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 Ei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hallelujah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aleluia Te adoro A minha fé está em Ti Aleluia Te adoro A minha fé está em Ti A minha fé A minha fé está em Ti Cante a minha fé, igreja A minha fé está em Ti 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 Obrigado.